E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarronline.net e eu vou te falar por que não é bacana para o iniciante, para o cara que está no nível intermediário estudar logo de caros modos. Por quê? O cara está começando a compreender a escala maior começando a entender a pentatônica, começando a sentir a sonoridade a sonoridade da coisa acontecer Aí, de repente, acontece de rolar uma backtrack para tocar no modo freeshoe Poxa, peraí. Como é que é isso? Agora que eu estou sacando como é que funciona a tríade, escala maior pentatônica, enfim. É por isso que eu vou te falar como é que funciona a coisa. É o seguinte, a nossa mente está assimilando certas coisas Então vamos pensar assim, a gente tem aqui a nossa cabecinha A gente nunca ouviu falar, por exemplo, de uma coisa chamada de intervalos que é uma régua musical Então quando a gente aprende algo, isso aí vai primeiro ser assimilado pela cabeça Então digamos que os intervalos estão aqui Mas é, por exemplo, quando a gente aprende uma palavra nova em, sei lá, em inglês né, é, sei lá, a, strawberry Caramba, o que é strawberry? É morango Ah, beleza, tá. Aí passa um dia Aí ele fala, pô, aprendi uma palavra ontem, mas não lembro mais Aí ele tem que ir lá, voltar de novo Fala, pô, strawberry Ah, beleza, não, morango Aí passa, aí ele largou Largou a palavra de lado Passou uma semana, ele fala, puxa, eu aprendi uma palavra em inglês Agora eu estou lembrando Aí ele vai lá pro caderno dele Ah, strawberry, beleza e tal E aí, conforme ele vai assimilando isso daí Essa palavra vai internalizando Ela vai encaixando na cabeça É a mesma coisa com a música Só que na música a gente tem o lado teórico e o lado prático Então o lado prático a gente consegue pegar De certa forma mais rápido do que o lado teórico Só que a maioria das pessoas que estão aprendendo a tocar guitarra Querem improvisar e querem criar E o pessoal que toca igreja quer compor Quer criar ranjos, quer montar o seu home studio Até mesmo o pessoal que não é de igreja e gosta de compor Quer montar o seu home studio pra poder gravar as suas músicas As suas composições e tal Fazer música pra mulher Fazer música pra filha, pro filho Enfim, pro pai, pra mãe Ou tentar uma carreira mesmo E quer gravar e quer criar Só que ele não sabe por onde começar E aí ele aprende alguns acordes e tal Beleza, aprendeu alguns acordes e consegue tocar Só que ele não consegue entender o jogo dos acordes Entender o jogo das escalas Porque isso precisa ser internalizado A gente tem que jogar coisas pra dentro da cabeça E assimilar E isso depende de tempo Agora se o cara que tá começando No meio da guitarra, da música Ele vai logo de cara aprender modos Caramba, velho É muito difícil É muito difícil Por quê? Pra entender os modos Tu já tens que entender O que eu já falei aqui no outro vídeo Que é o quê? Que é a base que eu falo, né? Aquilo que vai te garantir Entender o que vem de mais difícil pela frente Que é o quê? Notas no braço Então tem que entender as notas no braço Não adianta O cara ir pros modos Sem conhecer as notas no braço Sem saber onde é que tá o dó Sem saber onde é que tá o ré Ele tem que saber Os acordes Peguei muitos alunos Principalmente na época que eu dava aula Mais presencial Que o cara tocava um monte de música Mas o cara não sabia nem o que era um sol sustenido menor Então é complicado Então ele tem que saber os acordes maiores E os acordes menores E conhecer isso ao longo do braço Aí entra o cagede Aí depois que ele pegou isso daqui Vamos partir pra escala maior, né? Ou vamos entender os intervalos, vai Entender os intervalos Isso faz parte Tem que conhecer, né? Tem que ter pelo menos um prévio conhecimento disso Depois ele vai pra escala maior Isso aqui é tudo muito básico É muito básico, tá? Pro mundo da guitarra isso aqui é muito básico Escala maior Na escala maior ele também vai ver no cagede A escala maior Só que dentro da escala maior ele vai pegar As tríades Ele vai pegar Eu tô falando de coisas mais simples, tá? Que é a base mesmo E o campo harmônico maior Campo harmônico Isso aqui é básico E também As funções Tonais Olha só Já é um monte de coisa Isso aqui é conteúdo pra estudar em um ano Basicamente, tá? Com isso daqui Eu consigo, por exemplo Aí quando tu vai entrar no mundo dos modos Se eu sei Se eu sei Que O primeiro grau Vamos pegar dó 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 Primeiro grau é jônio Ou jônio Como queiro falar, né? Iônio Enfim Aí o segundo grau É dó O terceiro grau É o frígio Como eu coloquei aqui Poxa, então peraí Dó 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 Maior No cagete Si Bemol Já saquei que são os intervalos Primeiro grau Segundo grau Tônica Segunda maior Segunda menor Pô, bacana Escala maior no cagete Campo harmônico maior no cagete Si bemol As tríade Campo harmônico maior As funções tonais Tônicas Subdominante Dominante Relativo Com isso daqui Olha só Só com isso Eu já consigo tocar O ré menor Que eu falei Foi o frígio Olha só Primeiro Ré menor Vai ser o terceiro grau Que eu ganho Porque eu já sei O que é Função tonal Eu já sei Escala maior Já sei os intervalos Então ré menor Terceiro grau De si bemol Aí eu fiz só numa corda Agora eu vou fazer Em outras cordas Eu já sei o terceiro grau Eu já sei o terceiro grau Com esse pensamento Eu consigo entender O que é O que é O ré menor Frígio Não estou falando De nada Fora Disso daqui O que eu acabei De tocar aqui Está tudo dentro De campo harmônico maior Das funções tonais Das tríades A escala maior Os intervalos Acordes maiores Menores No cajete Só que Eu tendo essa base Conhecendo isso Nas doze tonalidades Pelo menos Conhecendo nas sete tonalidades Vá de dó Ré Mi Fá Sol Assi Eu já consigo Depois disso aqui E disso tudo Estar na mão Aí eu consigo entender As coisas mais complexas Não adianta pular etapas Não adianta pular etapas Então O que que eu quero Deixar Nesse vídeo aqui Que são dos últimos vídeos Aqui desse ano De 2017 Que tu possas Entender Que existe etapas A serem cumpridas No estudo da música Não adianta Pular etapas Não adianta Tu pegares Ali Uma apostila De modos E achar que Fazer todos os desenhos Vai te garantir A parada Não Se tu não souberes Primeira coisa Primeira coisa Enxergar as notas no braço Obviamente que nisso tudo Tem técnica Palhetada alternada Enfim Ritmos Isso daí Obviamente que faz parte Disso tudo Mas isso tudo Tudo é adquirido Na hora que a gente estuda Isso daqui Na hora que a gente estuda Repertório Então assim Vai com calma Puxa o freio de mão E dá uma analisada No que que tu sabe Disso aqui De fato Conheço o tríade No braço inteiro Conheço o escala maior No braço inteiro Conheço nas 12 tonalidades Consigo tocar uma música Em mi bemol Maior Eu sei quem é Eu sei quem é O acorde relativo De lá bemol Então Pra isso Tu precisas Puxar o teu freio de mão E rever isso daqui Tudo Pra poder avançar Porque senão Tu vai ter Muitas lacunas Como eu tive Nos meus estudos Porque eu estudei Tudo muito Espaçado Uma coisa aqui Outra ali Outra ali E na hora que eu fui Não, agora eu vou estudar Pra me tornar um músico profissional E tal Aí quando eu fui fazer O teste Pra me equilibrar Digamos assim Na escola que eu me formei Eu tava tudo Bagunçado na minha cabeça Aí o meu professor Chegou e falou Olha, não Daniel Vamos organizar isso aqui Assim, assim, assado E tal Aí que eu comecei A entender o processo Da coisa Porque se eu tivesse Começado do jeito correto Eu não teria perdido Tanto tempo Da minha vida Patinando Estudando coisas aleatórias Se eu tivesse estudado Isso aqui Da forma como eu explico No curso de guitarra online Ponto net Eu teria deslanchado Muito mais rápido E não tô aqui falando Ah, é porque Ele quer vender o curso De guitarra dele É Não é por isso É porque isso aqui Gera resultado E é com isso daqui Que eu faço A maioria das coisas Que eu preciso fazer Profissionalmente O que vem depois Tétrade Drops Modos É Sei lá Substitutos Instituições Harmônicas Tudo isso Que vem Que a gente tem que estudar Enfim A harmonia Funcionar Tudo isso daí Se eu tivesse isso daqui Se eu tivesse gasto Na minha vida Pô, vou passar Um ano Só estudando isso daqui Mas pra pegar Pra fazer de verdade Eu não teria perdido Tanto tempo Então o meu conselho Pra quem tá começando Pra quem quer Se aprofundar No mundo da guitarra É isso daqui Isso aqui eu tô te dando De graça Eu tô te dando A dica já De como funciona Isso daqui Pega isso daqui Pô, não tem condição De comprar o curso Daniel Não tem problema Vai procurando Vai garimpando Na internet Esses assuntos Mas estuda Nas doze tonalidades Pega Primeiro pra não ficar Muito confuso Estuda o do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si Depois coloca Do Ré bemol Mi bemol Sol bemol Lá bemol E si bemol Tá Então é essa Minha dica de hoje Espero que tenham gostado Se quiserem fazer parte Do meu time de alunos As inscrições Do curso Dictalonline.net Estão abertas O link tá aqui Na descrição Tá legal Então é isso daí Aproveitem Também aí Esse pedacinho De 2017 Que falta pra terminar Pra dar uma descansada Também Relaxar Mas Coloca aí Um objetivo bacana Pra tua vida De estudar Da forma certa Pra ter resultados reais Beleza, gente? Então é isso daí Um abraço E até o próximo vídeo